Galera, ó, aqui no canal é assim, vocês já sabem, notícia rápida, sem enrolação, direto na lata aí, e vocês já estão até lendo o assunto principal do vídeo, mas tem outra notícia que eu quero passar depois dessa, que também é muito legal. De qualquer maneira, irmão, deixa o like aí pra fortalecer já. Queria agradecer, mano, obrigado por todo o apoio ontem na live do Resident, né, na verdade a live da Capcom Spotlight, mas a grande cerejinha do bolo foi o Resident, né, o Norberto jogou aí a demo ao vivo lá no nosso novo canal 2XP, obrigado a todo mundo que compareceu, se você ainda não tá inscrito, tá perdendo tempo, irmão. Vai aqui no link que eu tô deixando na descrição, 2XP, meu novo canal, junto com o Norberto, tá muito legal de produzir pra lá, ainda hoje tem vídeo, fechou? Ó, excelentes notícias da Microsoft, data de lançamento de Starfield, foi escolhida pela própria Bethesda e não pela Microsoft, cara, isso daqui é uma notícia simplesmente excelente. Isso daqui me deixa muito mais tranquilo saber que, por mais que tenha toda a pressão em cima da Bethesda, no desenvolvimento do jogo ficar pronto ou de não ficar pronto, A gente sabe que é mais importante fazer o jogo na calma do que nas presas, na correria pra lançar em uma data que a publisher ordena você lançar, né. A equipe do Xbox estava ciente que não poderiam repetir o mesmo erro cometido com o lançamento do Cyberpunk 2077, que foi, ah, a gente prometeu o jogo pra essa data, vamos ter que ser obrigados a lançar nessa data, e lançou daquele jeito, enganando todo mundo, sendo um desastre, né. Cyberpunk no lançamento realmente foi complicado e sujou muito o nome da CD Projekt Red. A Microsoft não quer isso em hipótese alguma. Por mais que ela não tenha conseguido cumprir a sua promessa de lançar o jogo no primeiro semestre desse ano de 2023, ela deixou aí a Bethesda, produtora do game e tal, decidir a data. Ó, quando vocês estiverem prontos pra lançar, vocês vão lançar. Seja em 2023, seja no primeiro semestre, no segundo semestre, 2024, vocês que vão saber, beleza? Então, a data do Starfleet foi escolhida pela Bethesda com a intenção de não fracassar, com a intenção de realmente lançar o jogo da maneira que eles querem lançar. E isso, irmão, pra mim já vale tudo. De verdade. A gente sabe também que tá um pouco confuso o marketing da Microsoft em relação a eventos e tal, coisas sobre Starfleet. Eu já falei disso aqui no canal algumas vezes. A Microsoft tem um marketing muito defeituoso, no qual ela anuncia as coisas muito cedo e não consegue cumprir a data de lançar a tempo, né, da hype dos fãs. Então, essa demora pra lançar o Starfleet poderia ser completamente evitada se ela tivesse anunciado o jogo final do ano passado, por exemplo. Imagina, a Microsoft anunciou o jogo final do ano passado e lança agora em setembro, irmão? Não estaria tendo essa pressão nenhuma. Mas fica essa coisa, né? A Microsoft falando que vai ter evento de Starfleet e a Bethesda falando assim, opa, mas peraí, eu não tô preparado ainda pra mostrar o que você quer que eu mostre. E aí fica todo aquele clima, aquela pressão, tanto do público quanto da Microsoft. Não é legal, tá? E ela sabe que tem esse problema. Tanto que assim que ela fizer a aquisição da Activision Blizzard, eu já falei disso aqui no canal também, ela vai integrar totalmente a equipe de marketing da Activision para a equipe de marketing da Xbox Gaming, né, divisão Xbox aí. Então, é isso. Vamos aguardar pra ver o que vai ser, mas essa notícia aqui me deixa mais muito, mais muito, cara, tranquilo e com os pés no chão sobre Starfleet. Não acho que vai ser um jogo com lançamento ruim. Pelo menos é o que a gente espera. Claro que a grandeza do jogo, né, é algo que assusta um pouco. Cara, um jogo com essa proposta, com esse tamanho, esse universo tão gigante, é difícil sair sem nenhum problema. Mas só por essa notícia aqui eu já fico muito mais tranquilo. E vocês? Comenta aqui embaixo. Uma outra notícia que eu queria bater um papo com vocês é sobre isso daqui, ó. Epic Store chega a 230 milhões de contas e 68 milhões de usuários ativos. Isso daqui é usuários totais, né, o tanto de pessoas que já fizeram uma conta na Epic Games e quantos usuários estão realmente utilizando o serviço, utilizando a loja e tal. 68 milhões e eles não querem parar por aí. Epic espera trazer serviços de assinatura, como por exemplo o Xbox Game Pass pra sua loja. Não vai parar. E isso daqui pra Microsoft é uma maravilha. Microsoft fazendo acordo com todo mundo aí. Se fosse pela própria Microsoft, ela teria colocado o Game Pass até dentro do próprio Playstation, irmão. Ela já até falou, ó, pra mim a gente tá aberto. Xbox Game Pass tem que estar em tudo quanto é lugar. Nas TVs, no PC, no console, na concorrência, em qualquer outra loja, irmão. Não tem essa frescura, não. Game Pass é que nem formiga. Tem em tudo quanto é lugar. E isso é bom, tá? Isso não é um notícia ruim, não. Então a Epic Games comemora esse alcance gigante que eles estão tendo e também já promete trazer serviços de assinatura como o próprio Game Pass pra loja. Vamos aguardar. Espero que tenha algum benefício e não apenas disponibilizar o Game Pass. Imagina se assinar o Game Pass através da Epic e recebe jogos em dobro. Sei lá. Epic que sempre dá jogos, né? Não sei quais seriam os benefícios, mas espero que nos próximos meses a gente deve saber algo em relação a isso. Fechou? Ah, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até daqui a pouco, gente, mais um vídeo. Valeu!